Aí, ó, plena cidade aí, ó, água boa aí, ó, o tamanho da moleca aí, ó Tamanho da moleca, gente, andando na cidade, ó Olha só o tamanho dela Ó, bichão bruto, ó, é Olha o tamanho dela, galera Morde, ela morde, né? Ela morde, não encosta nela, não Olha só o tamanho da bichona, gente Ó, água boa, mato grosso aí, bichão Tinha que levar ela pra um bruto, né?